Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Moraes e eu trago para vocês, nesse vídeo, mais um dia especial sobre o ator turco, Dhan Yaman. Dhan Yaman, em seu Instagram, relatou a satisfação de ter um dia simples, comum, tranquilo, como ele sempre pensou em ter, andando pelas ruas de Roma, sendo apenas um turista. Mas será que ele conseguiu? Será que foi possível? Bom, ele não deu detalhes, mas deu para ver que pelo menos não houve toda aquela loucura que geralmente acontece e ele conseguiu aí andar com as pessoas que ele mais gosta ao lado, fazendo coisas simples que qualquer outro mortal faria, experimentando um pouquinho mais da gastronomia, até porque o próprio ator turco falou que daqui a pouco, novamente, precisa aí restringir a questão alimentar e seguir aí, né, com alguns sacrifícios para os novos desafios de Sandokan, seu novo personagem. Mas antes de trazer para vocês detalhes, desse dia simples, mas especial do ator turco Dhan Yaman, eu só peço para você, e é rapidão, não esquecer de deixar nesse vídeo, aquele like especial. Não esqueça também de fazer a sua inscrição aqui no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações. Recadinhos dados. Bora então falar novamente sobre o ator turco Dhan Yaman em mais um dia super mega memorável, especial, mesmo sendo simples. Mas fora o texto que eu já vou ler para vocês, do ator turco, tem uma outra questão que também chamou a atenção. Não são as fotos, não são o texto, o que será? Bom, havia uma música de fundo, uma batida, que a gente já escutou aí em algum lugar. Pois é, Dhan Yaman botou aí já em ritmo, né, de Brasil, digamos assim, já que daqui a pouco, como vocês sabem, estará aqui, ele colocou um som diferente. Colocou um funk, que não passou despercebido pelos seus fãs brasileiros. Mesmo que muitos dos seus seguidores, talvez não curtam muito o funk. Eu, particularmente, essa música que o Dhan escolheu, não gosto muito, não sei se ele sabe ali do significado. Mas ele escolheu aí, como fundo, uma música brasileira. Já dá para ver que ele está, pelo menos pelo ouvido aí, tentando se familiarizar, quem sabe, com a nossa língua. Fora isso, vou deixar o nome da música aqui, que é de um MC. Dhan também, como eu falei, né, escreveu um texto contando para a gente um pouquinho do seu dia. E postou algumas fotos ao lado de pessoas que são muito especiais na vida do ator. Fora serem amigos do ator, também são agentes, trabalham diretamente com Dhan Yaman. Mas vamos ver o que Dhan Yaman escreveu e compartilhou com seus seguidores. Fora essa sequência de fotos que Dhan Yaman compartilhou com seus seguidores, mostrando um pouquinho do seu dia especial em Roma, junto com essa música brasileira que eu já havia dito para vocês. Dhan Yaman também escreveu esse breve texto contando sobre o seu dia. Hoje, em Roma, disse o ator, foi um sábado maravilhoso e ensolarado. Há muito tempo que queria passar um dia como turista. Moro aqui há três anos. Não é fácil andar tranquilo e sem impedimentos. Hoje, porém, consegui. Me permiti provar delícias da culinária romana que não sabia que existiam. E fiz coisas simples e maravilhosas ao mesmo tempo. Agradeço aos meus amigos e aos meus agentes que me fizeram companhia neste dia normal, entre aspas, e humano, que há muito sentia falta e que me fez muito feliz. Estou realmente recarregado. A partir de amanhã, porém, voltarei a uma dieta rigorosa e também terei que começar a estudar o roteiro. Então é isso, pessoal. Sempre tentando trazer para vocês um pouquinho da vida do ator turco, Dhan Yaman, seu dia a dia, para que você possa ficar por dentro de tudo. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui no canal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui! E aí E aí